A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje vai mostrar um dos trabalhos sociais mais bonitos feitos aqui na cidade de Tapes. É o trabalho formado pelo CRAS com o Grupo de Costureiras, que faz trabalhos como este, no qual está sendo comercializado agora em um bazar, uma campanha especial de Páscoa. Mas nós vamos mostrar muito mais do que isso. Vamos mostrar como um grupo de costureiras e um trabalho que envolve tanto o social, a amizade e principalmente a renda pode servir como um meio de sustentabilidade e desenvolvimento para as famílias que mais precisam aqui do município. Inicialmente, então, a gente quer fortalecer esse grupo, podendo ensinar o artesanato, ensinar como se bota preço, como é que se calcula o preço das mercadorias. E aí o grupo ir se organizando para além de ter uma renda que elas já vão aprendendo a fazer, elas podem fazer em casa para vender separadamente, que elas possam se preparar para o mundo do trabalho e aí, através do bazar, porque o CRAS compra material uma vez por ano. Depois, 50% da renda elas dividem entre o grupo, né? E é uma divisão que é baseada na quantidade de presenças, então também cobra bastante que elas sejam engajadas no trabalho do grupo. E os outros 50%, então, vai para a compra de materiais. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando o grupo para que elas possam ter autonomia e gerenciar desde a compra do material até o que vai ser produzido, para que futuramente, de repente, a gente possa fazer uma associação, uma cooperativa. Aí, isso depende do desejo do grupo. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo O programa Conexão de hoje está mostrando esse belíssimo trabalho do CRAS, das costureiras. A gente vai falar com uma dessas costureiras, que também faz parte desse grupo, que é a Rose, que vai nos explicar desde quando você já está nesse grupo aqui, Rose. Eu, praticamente, desde que começou. Parei um tempinho e voltei, porque é um projeto muito bom. Enquanto as mães, as crianças estão na atividade ali no CRAS, as mães podem ficar aqui fazendo o trabalho, né? E nesse dia a dia, que é tumultuado, né? Para a gente, a gente vem para cá, a gente se diverte, a gente faz coisas diferentes, faz um trabalho que a gente pode vender, né? Que é um artesanato ali na praça. E também a gente consegue arrecadar um dinheirinho também para as coisas em casa. Também vai ter outro bazar dia 6 e dia 12. Estão todos convidados, o pessoal de Itapes, que quiser aparecer lá na praça e conferir o nosso trabalho e comprar, sejam todos bem-vindos. Hoje são quantas costureiras no grupo? Hoje a gente está com 18 costureiras e com uma lista de espera de mais umas 10 pessoas, né? Usuários do Bolsa Família na sua maioria, né? Hoje a gente ainda não tem 100% do grupo de usuários do Bolsa Família, mas a ideia é essa, assim, que a cada ciclo, a cada ano, a gente vai fazer uma reavaliação das condições sociais e aí ver se ela continua no grupo ou não. Para participar, então, deste grupo, precisa ser usuária do programa Bolsa Família do Governo? Para participar desse grupo, né, como está começando um novo ciclo esse ano, a gente está dando prioridade para quem tem Bolsa Família, né, para poder sair dessa zona de vulnerabilidade social. Quais são os dias de atuação das costureiras que vocês preparam para fazer os bazares? A gente tem aula todas as segundas-feiras da tarde, da 1h às 5h da tarde e nas quintas-feiras das 14h às 16h. Bom, e aquele trabalho que a gente mostrou lá no CRAS com as costureiras se mobilizando e também mostrando de que forma vai ser feito esse bazar na Páscoa, ele acaba vindo aqui para a praça, porque elas colocam esse produto à venda, precificam esse produto e depois esse dinheiro é revertido tanto para as costureiras que fizeram esse trabalho, mas também para um projeto futuro que vai ser construído, inclusive até uma possibilidade cooperativa depois com essas costureiras nesse trabalho que é feito pelo CRAS da Prefeitura Municipal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho